...portagem sem conhecer como se faz essa iguaria catarinense. Dona Maria não se priva de dividir o segredo. Como é que a senhora faz esse recheio aí? Aqui temos a carne, né, já moída, prontinha. Moela e carne suína? Moela, carne suína. Quanto mais ou menos? 800 gramas, mais ou menos, é um quilo, depende do tamanho do maracopi, né. Começando, eu vou colocar o sal, porque eu gosto de colocar o sal, o barzinho aí, né. Cebola, salsinha e cebolinha desidratadas. Dois ovos e farinhas de trigo e mandioca pra dar liga.